Estou a gravar, espero bem que esteja. Não sei se contigo voltar à estrada. Não consigo, não me parece que consiga voltar à estrada. Agora já consigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite pessoal. Cá estamos nós outra vez. Cá estamos nós outra vez e a minha câmara. Neste caso vou para o outro. Para mais uma voltinha curtinha. Espero que esteja a gravar. Isto é uma voltinha apenas para nos enjoar. Ok. Mas não está sempre em casa. Vamos virar aqui à esquerda. Vamos lá. Alô. Pois é cá estamos nós. Então é o seguinte. Eu tinha alguns vídeos e alguns filmes planeados a fazer durante os próximos anos. Mas. Há um problema. Deixa passar só aqui esta zona. Há um problema. Que grande parte deles estão cancelados. Vídeos que estavam previstos para fazer durante os próximos tempos. Não tinham data de limite. Prontos. Estão cancelados. Então. Estou atualmente a trabalhar num filme. Vão em vários. Mas um já está pronto. Zona Ribeirinha de Tomar. Nova versão. E estava dividido em dois filmes. Duas partes. A ver se ninguém me ouve. Zona Ribeirinha de Tomar parte 1. Zona Ribeirinha de Tomar parte 2. Estava dividido em duas partes. Mas eu decidi juntar tudo num só. Fazer um só filme. Que está. Pronto. Está bom. Está excelente. Enquanto os outros estão cancelados. Espero que a câmera esteja a registrar tudo que me deve ser. Só se eu verificar aqui num instante. Só um instantinho. Estão vamos lá continuar. Desta vez está a gravar. Então. Pastor Alemão. Olá. Há bocado passei porque não estavas aqui. Passei porque não estavas aqui há bocado. Uau. Então é isso basicamente. Novos conteúdos estão. Estão suspensos. Prontos. Ou estavam. Agora estão cancelados. Mas estou a trabalhar em alguns ainda. Filmes. E. Vídeos. ầu hopeful um instantinho. Um instantinho. Um instantinho. Lever, Lever, Go! Vamos seguir aqui em frente pela Rua da Feiteia e vindo da Rua da Charneica. Está a mexer no tanque e aqui um chinico. Foi rústico. A bocado andava um tigrito que foi por aqui, não sei. Era dali, o que é que era? A bocado ia passar o gato e ia por ali. Agora já vamos retomar a conversa daqui a pouco com o giro. Com o giro. Adoro gatos. Adoro gatos. Pois é, este vídeo não é poliglota. Decidi não fazê-lo poliglota. Portanto, estou à espera de língua estrangeira. Esqueça. Não há cá poliglotice. Pois é, então. Mas tenho boas notícias para vocês. Estou a pensar em fazer uma viagem. Até à guarda. Vou até lá. Agora em Setembro. Há alguma velocidade. É, já me alijando. Go! Uhu! 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 Ho! Hoje, já me alijando outra vez. Acho que tudo bem. Aqui abro-me para a A13. Autoroute. Ah, isso é. Não me alijei? Não. Fiz. Temos. Então, esta viagem será feita em Setembro. Em princípio. Tomar guarda de comboio. Em princípio. no Intercidades. Será no Intercidades. Ainda não sei. Vem o carrinho a passar. Mas será em princípio. Muitas cidades. Será. Portanto. Já sabem. Tem boas notícias. Uma viagem planeada. Para ser executada no próximo ano. mês de Setembro. Já lá fui. Mas não registrei. Não vei câmera nenhuma. A próxima vez vou levar. Ai ai. Tchau, tchau.